Sucessada com as gata, churrascada e piscina Ei meu mano, aperta a braba pra elas entrarem no clima Elas pulam na piscina, depois pulam na pica Elas pulam na pica, depois pulam na pica Primeiro eu taco em tu e depois taco nas colega Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica novinha essa peca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica novinha essa peca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica novinha essa peca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica novinha essa peca Sucessada com as gata, churrascada e piscina Ei meu mano, aperta a braba pra elas entrarem no clima Elas pulam na pica Elas pulam na pica Depois pulam na pica Primeiro eu taco em tu e depois taco nas colega Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica novinha essa peca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica novinha essa peca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica novinha essa peca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica novinha essa peca E eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Start Funk Esqui, esqui